E o seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar, cheio de fantasês Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você se jogou no mar, cheio de fantasês Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ela aí, me olhando pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta O meu amor de volta